Música Apresentando um momento muito especial, que é exatamente a apresentação da nossa revista de saída, a vida em revista, a revista da vida emancipada, que faz parte desse projeto audacioso de comunicação que nós do Crítico Radical estamos implementando no sentido de levar a você e a todas as pessoas essa proposta, essa reflexão e essa perspectiva de saída para a humanidade e para o planeta. Nós estamos aqui também com o Jorge. Bom dia, Jorge. Diga lá, Jorge Paiva. Com certeza, porque podendo apresentar aos companheiros e companheiras essa maravilha, esse banner representa exatamente a capa da revista, é isso, Jorge? A capa, nós temos aí então a logomarca de saída, a construção coletiva, e logo em seguida, digamos assim, uma chamada sobre uma visada da revista, a revista da vida emancipada, temos uma criação fantástica, Rosa, porque ela tenta espelhar a proposta, que é a ideia exatamente do antissujeito, nós temos um sujeito que está sendo superado pelo antissujeito, ou seja, esse sujeito é fruto de uma relação fetichista, e o antissujeito vem para superar esse sujeito que não deu conta do recado. Para romper, não é? O Pedro já tinha descoberto que a Terra não era o centro do universo, né? Freud demonstrou que o ser humano não tinha condições de ter o entendimento da sua capacidade psíquica, era inconsciente. E o Marx em seguida mostra então que isso estava na base de uma relação fetichista, entre a primeira e a segunda natureza. E o crítica radical tem a audácia de apresentar o sujeito, entre aspas, o antissujeito capaz de superar isso. A revista conta, você está vendo aí no pé da imagem, Sandrinho, ajudando a gente, mas nós vamos mostrar daqui a pouco mais ou menos a ideia da revista para você. Nós abrimos fazendo uma apresentação do conteúdo da revista, da proposta, vai ter o índice, evidentemente, e no índice nós temos o manifesto da emancipação humana, temos um cordel, também vamos mostrar aqui para você, em seguida um texto do Anselme Ape, Viagem ao Coração das Trevas do Capitalismo, ilustrado, temos um texto também do Ortlieb, falando em memória de Roberto Kurtz, e terminamos apresentando a capa do livro do Roberto Kurtz, que nós teremos a alegria de lançar agora em agosto, numa edição da Antígona de Portugal. Então, a capa, digamos assim, é a síntese, é a demonstração, assim, pouca coisa, poucas imagens, do conteúdo que a revista inova em apresentar a você, que merece uma coisa de conteúdo, de qualidade, de beleza, como nós vamos ter condições de demonstrar aqui para você, ilustrando, mostrando e, de uma certa forma, sensibilizando você. E nós queríamos agradecer aqui, de forma especial, Rosa Fonseca, a equipe, que nos ajudou nessa batalha, já de alguns dias, teimando, insistindo, criando, e ficamos extremamente sensibilizados com o esforço mesmo. Não há palavra para agradecer a vocês da equipe do PDQ Brasil, que nos ajudou enormemente na criação dessa edição. A revista não está ainda impressa, nós vamos apresentar para você aqui online o conteúdo, mais ou menos, geral da revista, mas semana que vem nós vamos lançar, e você, então, já tem condições de conhecer a publicação do Crítica Radical de Saída. E aí, Rosa, como é que você está vendo isso, né? Você recebeu ontem, digamos assim, a ideia, mais ou menos, acabada já da revista, né? É. Nós estamos com a imagem da revista, Jorge. Nós vamos apresentar o texto da revista, combinado com algumas imagens da ilustração. Então, podemos começar? Sim. Então, vamos lá, segunda página da revista, que tem, então, já o começo do texto, que a revista apresenta, do conteúdo do manifesto. Então, nessa apresentação, nós dizemos, caro amigo, cara amiga, você está recebendo de saída a vida em revista, a revista da vida emancipada. O primeiro texto apresenta a proposta de saída por um manifesto da emancipação humana. Em seguida, vem o cordel do fim do trabalho. Depois, você se depara com duas resenhas. A primeira, no coração das trevas do capitalismo, de Anselmo Iap, autor do livro Crédito à Morte, Hedra, que lançaremos em breve. A segunda, em memória de Robert Kurtz, de Klaus Peter Ortlieb. Ambas apresentam o livro Dinheiro Sem Valor, de Robert Kurtz. A edição, em português, é da Antígona, Portugal, e também será lançada brevemente. Além do lançamento da revista, desenvolveremos várias atividades em que contaremos com as presenças de um representante da revista Exit, Anselmo Iap, Tereza Ritch, Marildo Menegate, que participarão de seminários e estarão presentes no evento que realizaremos em memória de Robert Kurtz. Sem sua colaboração, não chegaríamos até aqui. Agora, enrompeu um período novo, em que já dá para vislumbrar a nova sociedade. Parafraseando o poeta, podemos dizer que tudo valeu a pena porque a alma não foi pequena. Estamos convencidos, convencidas, de que nós, seres humanos, ganharemos uma nova estatura, um estado da alma indescritível, quando superarmos os obstáculos que ainda nos impedem de conquistar a emancipação humana. Para lançarmos essa revista, mantermos e desenvolvermos o projeto Crítica Radical, continuamos nos deparando com obstáculos financeiros consideráveis. Para enfrentá-los, estamos promovendo um conjunto de iniciativas para as quais queremos contar novamente com a sua contribuição. Você pode se tornar assinante da nova publicação, pode solicitar antecipadamente a aquisição dos livros anunciados, pode participar do sorteio e da festa em andamento, pode fazer parte da nossa rede de amigos e colaboradores fixos mensais, e pode, além disso, contribuir com a sua assinatura no livro de doações para a campanha, através da qual pretendemos arrecadar recursos para lançarmos de saída por um manifesto da emancipação humana. Não só aqui, mas no Brasil, como em todo mundo. Esperando continuar contando com a sua colaboração, agradecemos Fortaleza, 30 de maio de 2013, um abraço. Crítica Radical. Então, aí nós temos a apresentação da nossa revista. Eu acabei de ler o texto, que na revista apresenta todas essas iniciativas que estamos fazendo em relação ao nosso projeto de comunicação, como eu já falei. Nós temos também a apresentação do manifesto. Eu acho que você, Jorge, poderia fazer a leitura, então, do texto apresentando o próprio manifesto. De saída, todo o manifesto da emancipação humana apresenta uma nova mensagem. Tem como alicerce uma teoria emancipatória inovadora com sua práxis correspondente. Propõe uma nova sociedade e demonstra por que podemos conquistá-la. Supera o manifesto comunista. Vai muito além da luta de classe, porque se fundamenta na história das relações fetichistas. Mostra como é possível, através do antissujeito, substituir o capitalismo. Busca a negação da criatura, o sistema, que continua maior que o seu criador, o ser humano. Alerta que estamos diante de uma rara oportunidade histórica, de uma crise inusitada, prospecta uma nova época. Para isso, tem uma nova formulação. Propõe uma nova prática. Ao captar a lógica do sistema com seu limite, antecipa uma nova relação social. Por isso, não só dá sentido a um novo projeto. É o próprio projeto da teoria da nova revolução. Consequentemente, não é um tema entre tantos, mas os temas unificados. Encaro os desafios atuais, visualizando o horizonte, onde não há genocídio, ecocídio, violência, discriminação, barbárie, dominação, corrupção, sujeição, vida sem sentido, etc. Aposta no florescer de novas ideias, repudia o posicionamento dos governantes, dos velhos e novos partidos políticos e da mídia que sobrevive de ideias conservadoras. Concepções que insistem em mantermos sujeitados, sujeitadas ao fetismo da mercadoria, à política, ao dinheiro e demais categorias fundantes do capitalismo. E foi justamente a conexão dessas categorias, com seu processo de dissociação sexual, que nos conduziu ao caos. Não sairemos dele, caro amigo, cara amiga, sem novas ideias. Por isso, você se depara com um pré-manifesto, pois ele pressupõe a participação das suas ideias. Deseje que era sua manifestação, sua colaboração e sua crítica para a elaboração de um outro manifesto, o Manifesto da Emancipação Humana. A mesma solicitação que estamos dirigindo a você, estará na base da composição do conselho editorial da revista e de todo o processo para construir, manter e desenvolver esse projeto audacioso. De saída, por um manifesto da emancipação humana, ter um fio condutor que permite articular o hoje e o amanhã. Vislumbram a radiosa manhã que se libertou do moderno sistema patriarcal produtor de mercadoria. Não aceita o passado como era e nem o presente como está. Sua pretensão é arrancar conscientemente o futuro agora. Muito bem. É isso aí. Então, como vocês ouviram, nós, através dessa leitura que o Jorge fez, apresentamos o manifesto, que na verdade não é ainda o manifesto, é a proposta do manifesto, certo? Que nós estamos fazendo exatamente como uma forma de colaborar com a nossa... Pensando a Sandra ainda passar, e passando as imagens com uma certa calma aí, para que a pessoa tenha ideia, né? Certo. A riqueza da ilustração, de como é que nós tentamos, sabemos que conseguimos, o leitor é que vai dizer isso, né? Uhum. Se nós conseguimos fazer com que houvesse uma, digamos assim, uma articulação rica entre o conteúdo e as ilustrações que estão sendo apresentadas, né? Por exemplo, Sandra, se você puder me ajudar, no começo do texto do Anselmo Gap, Sandra, eu queria localizar então essa imagem, essa ilustração que a equipe do PDQ Brasil construiu também na revista. É aquela parte vermelha, Sandra, que tem o fundo da caveira, bem mais na frente, pronto. Entrou vermelho aí. Tá aí. Eu queria que a Sandra colocasse a imagem bem destacada no vídeo, para que você visse. Sandra, para um pouquinho aí na caveira. É interessante as pessoas irem observando, que são as páginas da revista, não é? E aí, o nosso técnico aqui colocou as imagens, uma sequência, não é? Uma sequência, e tá difícil de controlar aí, né, Sandra? Tá certo. Então, amigo e amiga aí daqui do Ceará, do Brasil, e por que não dizer do mundo, você está diante de uma edição ousada, tentamos ser bastante criativos, o manifesto nós divulgamos, você viu aqui no programa anterior, nós lançamos no jornal O Povo, que ocupou um espaço de duas páginas do jornal, e nós lançamos exatamente no dia 1º de maio, e a partir daí, então, no contato com as pessoas, na divulgação do conteúdo, houve uma solicitação, né, Rosa, que nós pudéssemos tornar o texto mais próximo, facilitar a leitura, e essa criatividade foi possível na medida em que encontramos uma equipe que, após ler, fazer a leitura, estudo do manifesto, procurou uma forma de facilitar exatamente com que as pessoas tivessem conhecimento desse conteúdo e pudessem, com base nisso, entrar um processo de discussão coletiva, que nós temos como objetivo culminar num encontro, onde, então, discutiremos, aí sim, o manifesto da emancipação humana. Então, a revista, o manifesto, o material que nós estamos lançando, ele faz parte desse esforço coletivo do grupo, que vive um momento especial da sua trajetória, como nós dizemos na apresentação do texto, parafraseando o poeta, no caso, o Fernando Pessoa, tudo valeu a pena, porque a alma não foi pequena. Exatamente, estamos tentando com essa publicação, inaugurando, então, é o primeiro número da revista, para que você, então, tome conhecimento do conteúdo, desse carinho, esse esforço imenso que foi feito pelo grupo, para que, a partir daí, então, a gente possa lançar a revista, debater a revista, tocar nos ideias sobre o seu conteúdo. O próximo número já tem a sugestão de nós contemplarmos as críticas que serão feitas ao manifesto, né? Então, isso aí a gente gostaria de desenvolver com você, para que esse processo coletivo aqui no Brasil, no mundo, culmina, então, no encontro para a edição da proposta do manifesto da emancipação humana. E aí, Rosa Fonseca? Pois é, Jorge, eu acho que o lançamento dessa revista, de saída, a revista da Vida Emancipada, representa, realmente, pelo seu conteúdo, com a publicação da proposta do Manifesto da Emancipação Humana, da resenha do Anselmo Iap, do Peter Hortloieb, sobre o livro do Kurtz, Dinheiro Sem Valor, que é importante dizermos a vocês que o livro... Dá para isso, André, na sequência, e mostrar a capa do livro da edição alemã, o Dinheiro Sem Valor, para que o nosso amigo possa ver mais na frente, quase no final já da revista, e que tem a capa da edição alemã, do Roberto Kurtz, que lançou o livro, então, infelizmente, já, logo após a sua morte, é que foi lançado o livro na Alemanha. Está aí a capa do livro, você viu aí, passando rapidamente. Vamos lá, Rosa. Então, o livro está sendo publicado em português, pela Antigna, né? A previsão é a Júlia Gostosa, seria muito, muito importante, falamos com o Luiz Oliveira, que é o editor da revista... Da Antigna. Da Antigna, aliás, nós pudéssemos lançar o livro. Ele está num esforço muito grande, a equipe está num esforço grande, para que o livro seja lançado exatamente ao ano da morte do Roberto Kurtz, que foi no dia 18 de julho do ano passado. Isso. Então, eu acho que o... Antigna presta aí um... Dá uma colaboração destacada na linha editorial no mundo, né, Rosa? Traduzindo esse livro do Kurtz, que é um livro importantíssimo do ponto de vista de uma reflexão, exatamente desse processo da sociedade, da crítica às categorias, do que é o dinheiro, do significado do dinheiro, né? Uma coisa, assim, extremamente valiosa, e o companheiro estava dando tanta importância a esta publicação, como diz o IAP, 25 anos, 30 anos de produção, de criação, de fundamentação sobre esse conteúdo. A pretensão do livro seria apresentar as linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política. Olha aí, Rosa. A pretensão da obra, né? Estamos curiosíssimos para receber. A Sandra conseguiu agora dar uma fixada, né, Sandra? Vamos registrar aí o problema, e você, então, está se deparando. Sandra, dá para chamar a atenção da capa à esquerda, não sei se é muita exigência aqui da equipe, para que o livro possa vir de forma mais, numa dimensão maior para a tela. Então, você possa ver aí a edição em alemã e a tradução, evidentemente, do livro que está sendo apresentado. Sim, Rosa Fonseca. Nós vamos ter, a partir daí, uma programação, então, em julho, onde teremos possibilidade, de, além do lançamento da revista, contarmos aí com as pessoas, com 18, está prevista a chegada do Anselmo, 19, 19, o Marildo chega dia 20, a Tereza chega com o Anselmo, está trazendo também o filho dele, o Nicoló, vamos ter a alegria e o prazer de conhecê-lo aqui em Fortaleza, vai ficar uns dias conosco, né, e nós teremos, então, um seminário com o IAP, alguns dias, com relação à mercadoria e fetismo, tem toda uma programação, já falamos sobre isso aqui, mas vamos detalhar melhor a programação. Vamos ter também com o Marildo Menegate, que é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, um contato também mais estreito, vamos conhecê-lo, vamos debater com ele, evidentemente, vamos aprofundar essa discussão toda. Vamos ter com a Tereza também seminários com relação a essa abordagem do ponto de vista da relação do Pasolini com o Decameron, e com relação a esse entendimento da arte antes e da arte na atualidade. E, sim, vai ser um momento muito rico, e vamos, então, prestar com eles e com as pessoas que estão sensibilizadas nesse processo, uma homenagem ao ano do falecimento do Roberto Curtis, que foi no dia 18 de julho. Então, a programação estaria enriquecida com a presença desses companheiros, que estaria, que estamos torcendo, e já tivemos o contato com a Exit, da possibilidade de vir um representante da revista Rosa, da Exit da Alemanha, um dos companheiros ou companheira do Curtis, para estarem presentes aqui, ou estar presentes aqui na programação do mês de julho. Solicitamos, inclusive, materiais, documentos que eles acharam importante para divulgar. Evidentemente que pressupomos um tempo para podermos efetuarmos a tradução do material, mas a ideia é fazer isso no local, inclusive, onde nós plantamos a árvore ao Curtis no ano passado, que está bonita a árvore, infelizmente não temos a imagem aqui, mas vamos mostrar depois. Já está bonita, florida, evidentemente, mostrando a sua resistência, de que as ideias do Roberto Curtis continuam presentes, e sem dúvida alguma, mais fortalecidas hoje com esse processo de crise que o sistema está vivenciando, e sem resposta, Rosa, para fornecer à humanidade e ao planeta. Então, vai ser uma programação intensa, e nós gostaríamos de levar você exatamente esse esforço da revista que nós estamos lançando. É um momento ímpar na história do grupo, um momento ímpar do ponto de vista da elaboração dessas ideias, e um momento ímpar, de uma certa forma, para sentir a ausência de uma pessoa tão importante, e que contribuiu tanto, e que se espelha nos seus livros, que é essa formulação do Roberto Curtis, no seu último livro que vai lançar. A informação que temos da ESA é que tem uma série de materiais ainda, Rosa, para serem editados, muitos ainda, muito texto ainda que ele produziu, e eles estão vendo, estão se debatendo, então, com essa ousadia de tentar fazer com que essa publicação, essa produção teórica do companheiro, possam chegar às mãos dos interessados aqui e no mundo. Sem dúvida. É fundamental, como eu dizia, que o lançamento da revista vem dentro desse esforço que temos feito com relação a esse projeto de comunicação. Aí, Rosa, só um minutinho, eu ia aproveitar o lance da Sandra exatamente para mostrar que tem um poema que foi dedicado ao Curtis, e na criatividade, você está vendo aí, cara amigo, cara amiga, o texto do poema tem uma... fizemos aí um absurdo de apresentar uma forma inusitada, o pessoal da equipe aí, criativa, colocou, evidentemente, o não casado, seria um absurdo um verso, não casado com outro, exatamente como uma forma de provocação para apresentar a ideia do absurdo, que é o que o poema procura colocar. Nós somos o absurdo, termina o poema. Vamos lá, Rosa, na sequência do seu raciocínio. Pois é. Então, como eu dizia, o lançamento da revista se dá exatamente dentro desse esforço de comunicação, no sentido de levar essa proposta, essa reflexão, e a proposta agora de uma atividade prática, no sentido de realmente começarmos a sair desse sistema. porque as notícias no mundo todo, no Brasil e aqui, são cada vez mais graves, seja do ponto de vista da crise econômica, financeira, seja do ponto de vista da questão do meio ambiente, seja do ponto de vista da perseguição aos direitos e às lutas sociais. Ontem, por exemplo, assassinaram um índio, né? Pois é. Um absurdo, uma loucura, como é que pode acontecer um negócio desse? É essa ideia de que nós possamos realmente quebrar a descrença, quebrar o individualismo, quebrar a apatia, o ceticismo, e realmente somarmos corações e mentes, forças, energia para... Irmãos. Exatamente, para que nós possamos construir esse novo movimento social, assim como construímos outros instrumentos, no decorrer da história, e que chegamos à conclusão que esses instrumentos já não, digamos assim, se colocam no sentido dessa transformação, sindicatos, partidos, entidades, as mais variadas, né? Então, como construímos esses instrumentos, e hoje esses instrumentos estão superados em função da natureza da crise e do tipo novo de movimento que temos que construir, vamos ousar fazer isso, né? E não nos quedarmos diante só de um dos aspectos dessa realidade, que é o problema do perigo, né? Então, o sistema está se eliminando, está chegando ao final, está afrentando o seu limite, esse limite do sistema não pode ser o nosso limite. Não podemos aceitar que algo que foi fruto nosso, né? Como a gente diz no texto, a criatura, que é o sistema, se transformou num monstro maior do que o criador, que somos nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, temos que nos colocar daí a ideia, né? Que eu acho realmente fantástica dessa figura, né? Da gente fazer esse esforço de romper, né? Com essa carapaça, com essa matrix que nos aprisiona, e ousarmos dar esse grito de emancipação, de liberdade, e nos colocarmos à altura dos desafios que estão postos hoje para a humanidade e para o planeta. Faremos um pequeno intervalo, Rosa, para poder, então, dar continuidade ao nosso espaço aqui hoje? Com certeza. É isso aí. Eu dizia, então, que não estamos ainda aqui com a data, né? Mas, com certeza, na próxima semana estaremos fazendo o lançamento da revista. E iremos, através do Facebook, através do site, www.críticaradical, provavelmente faremos também alguns panfletos, ou então algum... Enfim, iremos aos meios de comunicação. E é importante que vocês fiquem ligados, ligadas, para que possam comparecer ao momento em que vamos fazer o lançamento da revista. E, naturalmente, que achamos importante... Tem os livros também, né, Rosa? Porque tem o livro do Anselmi App, Credito à Morte, queremos registrar aqui, cuja tradução foi feita pelo Robson, né? O prédio do grupo. Está muito bem feito, está muito interessante. E a Edra nos confirmou o lançamento para julho. Vamos fazer o lançamento com a presença do autor e do tradutor aqui, né? E solicitamos do professor Marido Menegatti também publicações. Inclusive, já tem publicações deles que estão esgotadas. Está a possibilidade também de fazermos isso. E também com a Tereza. E com o companheiro ou a companheira da Luísa, que vai estar aqui também. Estamos com a mesma solicitação para que vocês tenham acesso a essas publicações. A revista, portanto, é o fio condutor que está possibilitando criar esse espaço, esse momento especial da existência do grupo e dessas ideias, e desse esforço coletivo, imenso esforço coletivo, para traduzir isso concretamente através da publicação. Nós não falamos ainda. A revista tem 40 páginas, é tamanho 8, tamanho ofício, Rosa. Portanto, uma publicação respeitável, podemos dizer assim. E, evidentemente, que ela vai, nós que estamos torcendo para isso, merecer uma atenção especial, especialíssima na sua crítica, nas suas sugestões e na sua participação, na sua colaboração para a continuidade da revista. Estamos pensando na periodicidade da revista. Portanto, vamos abrir a campanha de assinaturas da revista para que ela tenha uma permanência e uma periodicidade segura. E, evidentemente, que em torno da revista, em torno do projeto, nós vamos construir algumas coisas inusitadas na cidade, que são esses aspectos desafiadores e ousados que o crítico radical sempre faz, né, Rosa Fonseca? Com certeza. Lembrando, então, que na próxima semana nós devemos estar fazendo o lançamento da revista, estaremos participando dessas atividades relacionadas com a Semana do Meio Ambiente, a partir da segunda-feira. Na quarta-feira teremos a passeata, concentrando a partir de duas horas na Praça da Bandeira, ali na Faculdade de Direito, indo até a Praça do Ferreira, onde realizaremos o ato. É importante que todos possam participar, levar suas denúncias, mas também fortalecer essa iniciativa, não é? E teremos no dia 9 a Festa da Vida, lá no Parque Rio Branco, ali na Pontes Vieira, que é uma iniciativa do movimento Pro Parque. E aproveitamos também a oportunidade para sugerir que você visite o nosso site ou o nosso Facebook, olhando um pequeno vídeo que nós fizemos, sem muita preocupação com a questão técnica, digamos assim, mas mais no sentido de expor o conteúdo, de uma manifestação que participamos no sábado passado, onde nós vimos o descaso absurdo com mais um patrimônio histórico de Fortaleza, do Ceará, que é o farol. O farol velho, né, que foi cantado pelo Ednar na música Terrá, o farol velho e o novo, quer dizer, que era um museu, já funcionou como o museu do Jangadeiro, que já funcionou como o museu do farol, e está totalmente abandonado, sendo depredado, né? Os moradores lá do Serviluz, vários movimentos fizeram um ato, nós estivemos lá, e aproveitamos também para fazer aqui essa denúncia e chamar a responsabilidade, o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, para que não deixe se destruir mais esse patrimônio do povo cearense, do povo de Fortaleza. Então, essas lutas vão se somando, mas nós estamos insistindo que, para que nós possamos realizar... Tem um momento especial, né, Roda? Tem um momento especial aí, em curso da publicação. Não, estou só corroborando com o... Pois é, então todos esses movimentos são importantes, No entanto, como temos dito, inclusive encerramos a nossa proposta de manifesto, fazendo esse chamamento. Temos que ser solidários a essa luta, mas nós temos que pensar no movimento que transcenda essa lógica, né, sob pena de vermos todos esses movimentos fragmentados e sendo, inclusive, muitas vezes derrotados por falta dessa união, na perspectiva dessa ruptura. Então, insistimos com você para que possa ler a proposta do manifesto, que possa contribuir, que possa mandar sua contribuição pelo site, pelo e-mail, pelo próprio Facebook, de forma que a gente possa aprofundá-lo, aperfeiçoá-lo e realmente pensarmos um momento, né, nessa trajetória, de lançarmos realmente esse manifesto da emancipação humana como uma contribuição, uma ferramenta importante para que esse movimento possa tomar corpo e realmente nós rompermos os obstáculos que nos impedem de construir a emancipação humana e a gente possa, então, avançar nessa perspectiva. A emancipação humana se conquista, não se mendiga. 165 anos após o manifesto feminista e rompeu uma oportunidade histórica para ir além dele e do capitalismo. Nós queremos despedir de você hoje do programa, fazendo esse chamamento. Chegou a hora da humanidade conquistar a emancipação humana. Um abraço. Um grande abraço e até o próximo programa, na sexta-feira, a partir das 9 horas, através do site noar.tv. Vamos agradecer a Sandrinha e o Flávio pela contribuição hoje da técnica aqui para materializar o programa. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.